É meus parceiros, ela voltou pro elevador, mano, infelizmente, aquele barulhinho chato no motor voltou, rapaziada. Minha sorte foi que o Júnior viu a bomba de óleo, rapaziada, fala aí, o bagulho tava mandando óleo? Essa é a hora, fiz ele comprar uma coca pra nós. Salve, rapaziada, Maicon Dragão na área, começando o outro videozão e sejam todos muito bem-vindos. Família, infelizmente, voltou aquele barulho chato no motor da 150-tona, tá? E como o Júnior já tinha visto dois detalhezinhos, quando a gente desmontou a tampa de válvula ali, a gente já resolveu pegar e mexer, tá, rapaziada? O Júnior tinha visto um defeito no guia da corrente de comando, defeito não, rapaziada, é um desgaste, tá, do tempo. E um outro desgaste também, galera, na bomba de óleo, o eixo da bomba de óleo tava com muita folga, então a gente resolveu por trocar. Acompanhe o videozão que a gente vai tá fazendo esse trampo hoje, vamos deixar o motor da 150 pelo, 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 porque cê está ligado. Nós vai começar a maldade na 150 e o motor tem que tá daquele jeito. Acompanhe o videozão que eu tenho certeza que vocês vão curtir. Tamo junto, partiu! Chama! Guia da corrente de comando, origi, origi, origi. Cadê o Honda pra rapaziada ver? Ah, cê é louco, eu não sou, eu sou homem, rapaz, eu vou na Honda. Bom, rapaziada, tem uma marcação da Honda aí, mas não dá pra ver por causa da câmera, não foca. A câmera não foca, cachorro do mangue. A hora que eu... Não vai. Esquece, rapaziada, não foca, não. E aqui tá a bombinha de óleo original Honda também, tá rapaziada? Mano, vai colocar qualquer peça no motor da sua moto, família. Preferência sempre por peça original, tá? Olha a qualidade da peça, mano. Essa aqui é uma bomba de óleo que um cara comprou aí, comprou no Mercado Livre e comprou como original Honda. Mas não é, rapaziada, dá diferença até no parafuso, mano. Ó. A diferença é nítida, tá ligado? Olha só. E dentro da peça ela tem uma marcação também. Mas é isso, rapaziada. Então vamos fazer a substituição dessas duas peças. A bomba de óleo tá com um certo desgastezinho no eixo. E o guia da corrente de comando também tá com um certo desgastezinho. Então vamos desmontar e vamos fazer a troca pra nós colocar a 150ona nas pistas, rapaziada. Mano Mike tá preparando os kitzinhos da maldade aqui, aqueles kitzinhos pra tirar a felicidade da rapaziada. Salve, Mano Mike, tamo junto. Dá um salve na galera. Salve, família, nós tamo junto. E aqui é o seguinte, ele é o homem do kit, rapaziada. Precisar do treino limpo no capricho. Varetão, 150, estrada. 70, 7,6, 80, 90, 100. O que vocês precisarem é só dar um salve que o homem desenrola, rapaziada. Chama. Tá aí esses kitzinhos, já tá preparando os todos, já tá todos saindo, rapaziada. E o homem dá aquele talento, tá, família? Aqui, ó, esses kitzinhos não vai assim não, tá, rapaziada? Kitzinho vai no talentinho. Aqui é 3 milímetros que ele tá fazendo. Inclusive, o que ele tá fazendo ali vai lá pra Itapejara do Oeste, pros guri do Paraná. Meu mano, Matheus. Tá aí, Matheus? Tá desenrolando seu kit treino limpo. Pistãozinho tá no pente também. Vamos preparar um comandinho. Vai ser enviado pra você muito em breve. E é isso aí, rapaziada. Só marcha. Precisar só dar um salve no Instagram. Dar um salve no Zap aí também. Que o Mano Maico, o Mano Júnior, eles desenrolam pra vocês, demorou? Que é qualidade total, rapaziada. Pode montar que o bagulho é garantido. Eu montei na minha vareta, mano. O bagulho ficou chave. Aquele 3 milímetros da minha vareta era muito pelo, família. E é a mesma fita, tá, rapaziada? Trezinho pra tirar seu sorriso. Pra você ver a sua motinha colar ali, o ponteirinho. Mano, virar pra baixo. Vai tomar saindo no canto dos olhos. Pior. Chama. Mesmo de capacete, a lágrima escorre. Que é ventania pra todo lado. Você está doido. Meu Mano Júnior tá aqui, família. Dá um salve nesse cara aqui. Tá me enrolando aqui pra mexer nas 150. Ah, tá trabalhando o quê? Tá trabalhando o quê? Tá mexendo na fã bufa, filho. Tá trabalhando. Ele correu. A gente vai começar a zoar ele. A hora que a gente começa a gravar, né? Ele já vaza de perto de nós, rapaziada. Ele não aguenta a zoação, né? Ele chega e chora, rapaziada. Isso aqui, ó. Cadê a bomba? Ele já escondeu. Fala pra rapaziada. O que ele fez com a bomba de óleo da 150? Você falou pra ele comprar onde? Ele foi lá e comprou o mercado ali. Ficou, demorou um mês pra trazer aqui pra Naivê se as peças estavam certas. A hora que chegou? Chegou tudo peça paralela, tudo laçado. E as engrenagens? E as engrenagens do câmbio? Pô, homem, dá trabalho, gente. A gente borra, dá trabalho. Vou, vou. Vou. Fala pra rapaziada aqui na... Ah, peraí. Chegou. Bem na hora. O que você tá na hora de ver aí? Onde que você comprou a bomba de óleo? Na Shopee, mano. É nada, rapaziada. Eu comprei no Mercado Livre, tá ligado? Meu manual é isso aí, família? Tá aí. Só que dá no Mercado Livre. Dá um salve lá. É, tava especificando... Tava especificando o dinheiro que é ronda, tá ligado? Não é, mano. Mas é macho. Na Baile de Boleza já é. Lógico que dá. Já pensou se você monta e quebra o motor por causa... E vem na embalagem ronda, né? Vem, vem. Tá tudo lá no meu canal lá. Agora ele saiu. Agora ele saiu. O que a gente vai aprontar na moto? O que a gente vai aprontar? Jogar óleo de freio no escato. Vamos fazer o bagulho. Isso aí é aquele fumaceiro. Ele vai gelar, mano. Tem que deixar meio que no pente. Vamos fazer aí. O que a gente vai ver? Não acertou o bagulho. Começou a fumar aí, ó. Rapaziada. Não faz o freio. Ele tá incluído de freio. Mas vai jogar dentro do escatamento da moto dele. Então só vê a bagaceira. Aquele dia que a primeira ligada da moto que ele saiu com a moto aqui, que você caiu, eu falei que tava fumando, mas era fumaça do escato. Era fumaça branco. Ele ficou vermelho, viado. Eu falei assim. Mano, sua moto tá fumando. Ele já ficou com vermelho, não sabia? Só aguarde, rapaziada. Só aguarde. Já nós volta. Vamos meter macha na 150 aqui, senão nós não... Não vai desenrolar e esse vídeo vai ficar muito longo. Já comecei a desmontar, esgotando o óleo. Arranquei o escapamento. Vamos tirar a tampa de válvula. Vamos tirar o cabeçote. E vamos tirar a tampa da embreagem também, pra gente estar efetuando a troca, né? Como eu falei pra vocês aí anteriormente, vamos trocar o guia da corrente de comando e vamos trocar a bomba de óleo. Agora pega a visão aqui na injeçãozinha que tá preparada pra nós, família. Na injeção de apresentação no motor. Essa é a injeçãozinha que nós vai jogar pra dentro do escapamento da moto do Alice. Qual que é o produto que tem aqui, Mike? Fluido de freio. Solta bastante fumaça? Só a carne são. Os três podem ver. Essa é a hora. Fiz ele comprar uma coca pra nós. Ele ficou... Ele ficou... Ele ficou... Ele ficou... Ele ficou e ano, Mike. Ele ficou e ano, eu quero ver a bagaceira. Será que ele vai assustar? Tá, com certeza. O Diogo nem se ligou, né, Diogo? Dá um salve na rapaziada aí. Joguei fluido de freio dentro do escapamento da moto do Alice. É que eu sabia de quem que foi essas ideias aí. É, eu não sei também de quem que foi. Chama. Já, já nós vai ver, rapaziada. Bomba de óleo nova, tá? E a sorte... Minha sorte foi que o Júnior viu a bomba de óleo, rapaziada. Fala aí. O bagulho tava mandando óleo? Tava mandando uma merrequinha de óleo a bomba antiga, né? Já me deu porque não era a hora. Isso é mancada. Pior. Rapaziada, corrente de comando também. Tava uma corrente de comando cachorra. Fomos ali, compramos uma zera. Compramos uma Didi. Veio uma Didi falsificada. Tivemos que ir lá trocar. Aí pegamos uma outra aqui, ó. Essa outra aqui é top. Vixe, quero ver desembolar isso aqui agora, hein, rapaziada. Vixe, Maria. Que bagulho do Jiraya. Tá aí, rapaziada, ó. Essa veio até cromada, família. Essa aqui, que marca que é essa corrente aqui? KMC? KMC, rapaziada. Tivemos que colocar... Tivemos que colocar... Vamos ter que montar a KMC, porque pegamos uma Didi, pagamos caro na Didi, 160 conto e veio falsificada. Fomos lá, devolvemos. Aqui tá a corrente velha, rapaziada. Parece que ela tava dando uma pegadinha em algum lugar ali. Eu falei, mano, essa moto não tá com barulho normal. Aí o Júnior desmontou, diminuiu o barulho, porém acabou que voltou um pouco do barulho, rapaziada. Então, tá aí, ó. Trocou bomba de óleo, corrente nova e o guia do tensor e agora é macho. Família, vamos montar tudo aqui. Assim que finalizar a montagem aqui, eu já volto com vocês, mano. Porque o bagulho tá feio. Família, fica atento no barulho do motor da sua moto, tá ligado? Qualquer barulho diferente, mano, qualquer coisinha, vai pra oficina, procura resolver o mais rápido possível, tá ligado? Motorzinho da moto, todo originalzinho, mano. No pelo, no pelo. A bomba de óleo tava mandando pouco óleo pra cima, corrente de comando tava dando uma pegadinha. Então, assim, muito provavelmente iria quebrar, entendeu? Ainda mais com nós metendo macha. Mas é isso, só acompanha, vamos montar aqui agora e é macha. Já eu finalizo, tá acabando a bateria da GoPro, tá cabrando cartão de memória. Meu Deus do céu, da outra câmera já acabou o cartão de memória. Vocês tá doido. Meus parceiros, oito horas da noite e nós tamo aqui ainda. Família, motorzinho da 150 deu trabalho, mano. Compramos a corrente de comando pra trocar, virou o giraia, mas agora tá saindo. Família, tamo montando, tamo montando não, o Junior tá finalizando aqui, colocou bomba de óleo zera, guia da corrente, corrente zera e é macha, rapaziada. O Junior vai fazer a instalação pra na partícula Londrina. Bomba de óleo velha, corrente velha e guia velho, rapaziada. Mano, isso aqui, eu ouvi falar pra vocês, isso aqui é uma manutenção preventiva, galera. Tem que fazer esse trampo, tá ligado? Principalmente ainda que a gente ouviu um barulho no motor, então, mano, tem que estar atento aí no barulho da sua moto, tá ligado? Se a gente não faz esse trampo, ia perder o motor, né, Junior? Se a gente não faz, ia quebrar o motor, né, por causa do óleo. Galera, tava jogando muito pouco óleo pra cima, mano, essa bomba velha aqui, ó. Um dia depois, voltando com vocês, hoje é sexta-feira, ontem que a gente tava gravando aí a 150, foi quinta-feira, e é isso mesmo que vocês viram na capa do vídeo aí, rapaziada. Por pouco, não perdemos o motor da 150, mano. Infelizmente, ela tava com certo desgaste na bomba de óleo, não tava mandando a quantidade de óleo necessária pra cima, tava com problema no guia da corrente de comando, e tava com probleminha na corrente de comando também, tá? Mas trocamos tudo, rapaziada. Agora a motinha ficou zera, e agora a gente já consegue aí desenrolar os conteúdos, consegue começar a mandar marcha nela, conseguimos começar a fazer os alinhamentos, né, como CDI, vários outros alinhamentos que eu vou tá gravando e vou tá postando pra vocês, vamos colocar comandinho do jet também, tanto o Citigral como o Vigarista, mas é isso, rapaziada. Agora a motinha ficou top, ficou daorinha, mano, ficou bem gostosa pra fazer um rolê, tá ligado? É foda que é trampo, tá, rapaziada? Acabou que demorou, mano, demorou bastante, tá ligado? Teve que desmontar tampa de válvula, cabeçote, cilindro, teve que tirar até aqui, né, família? Pra poder efetuar a troca do tensor, da corrente, teve que desmontar essa parte também, trocou, desmontou a parte de lá pra tá desmontando, desmontou a parte de lá pra tá trocando a bomba de óleo também, é isso, rapaziada, infelizmente acontece, tá ligado? Tem um certo tipo, tem alguns tipos de manutenção que você tem que fazer, tá, galera? A gente pegou a moto, como eu falei pra vocês em vários vídeos aí, era uma motinha que ficava muito parada, rapaziada, então, um barulhinho ou outro aparece, tá, a gente pegou a moto, começou a meter macha, mas ainda bem que o Júnior viu a gente, o Júnior viu o desgaste nas peças, eu senti um barulho diferente no motor, até na primeira vez que ele mexeu, a mesa do comando ali tava com a folguinha, né, o comandinho ali tava com uma certa folga, ele foi, deu uma pressão na travinha, zerou, porém o problema voltou, tá, rapaziada? Ainda bem que a gente percebeu esse barulho, né, e deu tempo da gente tá corrigindo os problemas aí, pra não acontecer coisa pior, porque quer queira, quer não, rapaziada, é uma bombinha de óleo jogando pouco óleo pra cima, acaba danificando, e depois pode correr o risco de tá quebrando várias peças, tá, mas é uma manutenção que tem que fazer, é uma manutenção preventiva, tá, rapaziada? É uma motinha que ela é 2007, modelo 8, tem vários anos aí, e como vocês viram no vídeo aí, as peças eram todas originais Honda, então tem um certo desgaste mesmo, tá, vou funcionar ela aqui, vamos ver se ela vai pegar, rapaziada, tem mais isso, tá aí, funcionando, tá quietinha, rapaziada, a motinha bem quietinha, tá daquele jeitão, e é isso, rapaziada, agora vamos começar a desenrolar os conteúdos com ela, vamos começar a meter marcha, vou rodar uns diazinhos de boa ainda, porque a gente mexeu nas peças, né, corrente de comando, é, o próprio guia, a bomba de óleo, vamos dar uma andadinha de boa, e depois a gente já começa a meter marcha daquele jeitão que você está ligado, meus parceiros, então é isso, esse foi o vídeozão de hoje, e como vocês puderam acompanhar, demos aquele talentinho no motor da 150, trocamos algumas pecinhas, e deixamos daquele jeitão, o motor quietinho, do jeito que tem que ser, né, rapaziada, para a gente estar desenrolando os conteúdos, fazer aquele alinhamento, e tirar o pelo do pelo do pelo, da 150, não é, demorou família? de coração aí, na humildade, espero que vocês tenham gostado, fica todo mundo com Deus, até amanhã, até o próximo vídeo, fui! E aí